Outro campeonato que dia 8 começou aqui no Clube Curitibano foi o de Futebol Societe. Quer ver como começou tudo isso? Veja aí! As finais do campeonato interno de Societe de 2016 terminou embaixo de muita chuva. Por muito pouco, a temporada de 2017 não começou no mesmo clima chuvoso. No sábado, dia 8, foi dado o pontapé inicial rumo ao título deste ano. Abrindo os trabalhos na sede Mercês, o time Hopin'Roll venceu os pernautas por 4 a 1. Jogo difícil, estreia no campeonato e vamos lá, tentar ser campeão, né? Espero que a gente seja campeão, né? O primeiro ano do time no campeonato e vamos tentar ser campeão da livre e da mais 35 da Master. O segundo jogo do dia foi entre o time dos Galácticos e o Fenebar. Um jogo muito disputado, com as duas equipes criando boas oportunidades de gols. Mas no primeiro tempo, o jogador do Galácticos, Galvão, conseguiu ajudar a equipe e marcou 2 dos 4 gols do primeiro tempo. Durante o intervalo, as duas equipes deram aquele ajuste no time. Os Galácticos para manter a vantagem e o Fenebar para buscar a virada. Mas o que se manteve mesmo foi a vitória dos Galácticos, que já estão na terceira temporada. Eu acredito que a gente já vinha com um ritmo mais forte que o deles, apesar de estar um jogo bem parelho. A gente já estava com um placar, se não me engano, 3 ou 4 a 1. Então, já tinha uma certa vantagem. Mas a Liga realmente contribuiu para criar um desânimo no time deles. E assim o nosso time continua unido e forte. A equipe do Fenebar estreou esse ano na competição. E mesmo com o esplacar e a expulsão, o capitão da equipe avaliou muito bem o time. O resultado foi merecido, hoje foi o dia deles, deu tudo certo. Nosso time acertou a bola na trave, a bola não quis entrar mesmo. E faz parte, eu acho que o jogo do nervosismo vai servir para a gente acertar para o próximo. E estamos em parabéns. O grupo veio quase completo, está comprometido. E parabéns ao time do Galácticos, que realmente mereceu a vitória. Parabéns ao pessoal do Futebol Society, uma excelente temporada de 2017 para vocês. E a você que assiste o Vivo Esportes, muito obrigado. E também muito obrigado a você que compartilha o Vivo Esportes nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri